Eu sou Elisa Claudinho Pereira, tenho 37 anos. Eu era terceirizada na Bolsa de Valores, em São Paulo. Eu estava num feriado em Ubatuba e no dia de vir embora, eu comei uma porção gigantesca de camarão e voltei para a pousada para tomar um banho para subir. Só que eu tomei uma ducha extremamente gelada e essa ducha, na hora que ela caiu em mim, me deu um choque. A partir desse dia para frente, eu comecei com febre, manchas avermelhadas no corpo, na parte de dentro dos braços e das pernas e essas manchas só apareciam à noite. Meu nome é Jameson, fiz 30 anos. Trabalho em Caraguatatuba como conselheiro tutelar desde 2014. Eu sempre tive sinusite, mas em 2016 ela começou a ficar um pouco mais crônica e aí eu procurei o especialista, ele pediu alguns exames de tomografia com contraste e avaliou que eu precisava fazer um procedimento cirúrgico. Só que logo na sequência, eu já comecei a ter algumas complicações. Meu nome é Jane Cleide Carolina Santana, tenho 51 anos. Eu trabalho com decorações de casamento. Eu fui fazer a cirurgia de mão e aí descobriu que as plaquetas estavam baixas. As manchas roxas no corpo que começou a aparecer. E aí foi que eu comecei a fazer os exames de ultrassom, tomografia. Eu senti eu fazendo caminhada, eu senti dor do lado, uma dor muito intensa. Essa dor não passava. Ela radiava daqui e ia para o peito. Parecia que você estava tendo infarto, mas não era. Era uma dor muito profunda. E fui parar no pronto-socorro. E aí eu expliquei para o médico que eu estava com problema do baço. E aí ele foi fazer contagem de plaqueta, tudo. Aí ele falou, olha, eu só posso te dar um sorinho só para te amenizar a dor. Mas assim, na realidade você tem que tirar esse baço. Aí ele falou, então vamos fazer a retirada. Ele estava todo necrosado, oito nódulos dentro dele. E o médico, na hora que eu saí da cirurgia, ele já conversou com o meu esposo e falou, prepara ela, porque não é coisa boa. Foi um barco geral para todo mundo. Ninguém esperava que... Eu achava que era só um probleminha. Tirava o baço e acabou. A partir do momento que tirou, que constatou que seria um câncer, foi difícil. Filhos, todo mundo teve um choque, fora de sério. E dois meses depois, num banho que eu estava tomando no hospital, e eu senti um caroço no meu pescoço. Fiz a biópsia e ele me falou. Ele falou, olha, você está com linfoma. Ele é bem agressivo. Ele já está no estágio bem avançado. Mas nisso eu comecei a ter um inchaço no seio da face. Começou a inflamar, inchar e doía bastante. E aí a minha família falou, vai no hospital, filho. Vai na emergência. E eu falei, tá bom, mãe. Fui. Fiquei internado lá sete dias. E em uma semana eu fiquei pior do que eu entrei. Fiz o procedimento de biópsia. O diagnóstico saiu da biópsia. E é maligno. E eu falei, doutor, e agora? O que a gente vai fazer? Ele falou, a gente não pode fazer nada. Temos que esperar o resultado de um exame chamado imunohistoquímica. Que leva até dez dias mais ou menos para ficar pronto. Para saber que tipo de câncer é. Para saber como tratar. E aí veio o diagnóstico. O que deu em ti é um linfoma não-hodic. Difuso de células grandes. Tipo B. Eu fiz vários protocolos durante todo o tratamento. Eu comecei em 2006. Comecei com um shopping. Quatro ciclos. No final de 2006 eu entrei com um ICE. Mais quatro ciclos. E em 2007 eu fiz o CODOX-M-INVAC. Que foi o terceiro protocolo. E terminei em 2008 com dois ciclos de shopping. Começamos a fazer a quimioterapia. O bronocolo inicial foi o protocolo R-SHOP. E depois da quimioterapia. Mal. Passando muito mal. E eu vomitava e eu comia de novo. Se eu vomitava dez vezes, eu comia dez vezes. Porque eu falava, alguma coisa vai ficar no meu organismo. E o que ficar vai me fortalecer. Se eu não me alimentar, essa doença vai me vencer. E eu preciso vencer essa doença. Eu estou enfrentando a minha doença com toda a força que eu tenho. E eu vou demonstrar isso com o meu sorriso. Eu preciso sorrir. Eu preciso falar para as pessoas que a gente está aqui, mas a gente não está sofrendo. A gente precisa acreditar que a gente vai sair dessa. Eu creio que eu estou curada. Eu fui para uma consulta e a doutora Ana Rita falou assim, Elisa, eu preciso fazer uma biópsia de medula em você. Quando voltou o resultado, não tinha mais nada. A minha medula óssea estava limpa. Assim, a doença desapareceu. Graças a Deus, hoje já fez oito meses que eu estou em remissão. Estou muito feliz de estar em remissão, fazendo acompanhamento. E eu já me considero curado. E estou até hoje sem nenhum sinal da doença no meu corpo. De 2008 até 2019, não tenho mais nada. Enquanto houver vida, tem esperança. Enquanto tem esperança, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou conquistar aquilo que eu quero conquistar. Eu vou buscar o meu caminho. As coisas são tão difíceis e você ainda vai ficar com uma cara fechada, com uma cara amarrada. Não, vamos sorrir. Vamos enfrentar com bom humor os problemas. É fé, não tem como explicar, sai de dentro de você. Eu me sinto curada. É a minha fé que me levanta. Essa doença é só uma fase ruim. E que vai ser superada rapidinho.